E passando Jesus outra vez no barco, para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão Ele estava junto do mar, e este chegou um dos principais da sinagoga, tornou-me de Jairo E vendo, prostrou-se aos seus pés, e rodou a limunha, dizendo A minha filha está na limunha, rodou-se e venha, e lhe põe as mãos para te sair e brilhar E foi Jairo com Jesus, olha, ao encanto da sua filha, e estava quase morrendo, e só Jesus era saída O desespero era grande, mas havia esperança, Jairo depois de todo investe em confiança Pois a sua filha estava quase a morrer, e este socorro era preciso, e viveu a notícia Mas só quem manda logo em sangue, tua filha está morta Pra que enfadar mais o mestre, se não há quem mais ressona Mas Jesus, assim falou, olha o que Jesus disse, aleluia Não tem mais, tem somente Não tem mais, tem somente Jesus continuou, e foi para a casa de Jairo, quando ele chegou lá Quando estava o alvoroço, quando o mundo só saiu Não tem esse desespero, a menina está morta Não tem mais o que fazer, mas o dono da vida chega e diz É a menina só está a dormir, acharam um absurdo E riram do meu mestre, mas quando ele está em cena O milagre acontece, Jesus pegou na mão dela Deu uma ordem a ela, mandando assim pra ela Menina levanta, 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 levanta E ainda é muito, Deus hoje vai mudar a história De quem chegou aqui seguida, vai dar uma ordem Alimenta na tua família O que está morto, ele vai ressuscitar Não tem mais, tem somente Olha, porque o mestre hoje vai na tua frente Sinta ele aí, ele chegou no ambiente E uma ordem, ele vem parar de dar a ordem Levanta, 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 levanta Vou te usar, levanta, levanta, levanta Eu vou mudar, sou meu Deus excomandante E você tem que levantar Levanta, 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 levanta Levanta e faz a obra Levanta e dá glória Levanta e recebe agora Levanta e recebe agora Receba força Receba alegria Receba ânimo Receba ousadia Não se desespere Eu vou fazer Eu vou ressuscitar Vou te surpreender Receba vida Receba vida Graça Receba livramento Pinto da tua casa Receba fogo Receba vigor A ordem já foi dada Que irmão é o meu Senhor mulher Receba milagre Levanta a mão pra receber milagre 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 Ele está te dando vida 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 O Espírito de morte Bateu e retirada Sabe por quê? Porque chegou O dono da vida Não quero dizer Receba vida A